Música Voltamos com o programa Invista, aprendendo com quem faz, falando com o doutor Newton Sérgio Zebrak, pediatra e dirigente da Casa Obreiros do Amor e Misericórdia. Doutor Newton, nós falávamos no bloco passado sobre trabalho, falávamos de alguns conceitos. Eu queria perguntar ainda, falamos da fé, que a fé é baseada na ciência, a física quântica explica um monte de coisas, e falávamos também da interreligiosidade. É correto, me perdoa a ignorância no assunto, mas é correto nós afirmarmos, por exemplo, quando a gente fala, você falou agora dos mentores intelectuais, mentores espirituais, É correto você mudar alguns nomes? Por exemplo, mentor é como se fosse um anjo da guarda para o católico, é um... enfim, isso é correto você pensar dessa forma? É correto, é correto. Nós, espíritas, nós hoje imaginamos que somos em 7 bilhões de espíritos encarnados, vivendo nesse planeta, e mais duas vezes isso na pátria espiritual, de duas a três vezes. Portanto, nós temos de 14 a, dependendo da bibliografia, há 20 bilhões de espíritos que estão esperando uma oportunidade de voltar ao planeta. Muitos desses espíritos estão evoluídos, muito mais evoluídos do que nós. São os mentores. São os mentores que nos ajudam a evoluir, que nos ajudam a superar as dificuldades, que nos ajudam nessa trajetória rumo à iluminação. Entendi. Entendeu? Então, cada religião, é isso que eu acho legal, cada religião tem uma terminologia, que fala, aí, falar do obsessor, vai falar dos guias, vai falar também do diabo, do que que... Enfim, são terminologias, mas que convergem para um criador, né? Que, vamos dizer, o grande arquiteto do universo, que você pode dar um nome como esse, por exemplo, que tem como base a religião deve ser o amor mesmo. O mundo está caminhando para isso, Nilton? Eu acho que sim, acho não, eu tenho certeza que sim. Pelos estudos, imagina-se que hoje o nosso universo tenha 14 bilhões de anos. O planeta Terra tenha sido formado há 4 bilhões de anos atrás, de 4 a 4 bilhões e meio. Não sabemos quando. Será que daqui a 4 bilhões vamos aprender a amar como Jesus amou? A viver como Jesus viveu? Será? Eu acho que não, acho que será bem mais precoce este encontro do homem com a sua consciência, com a sua moral, com a sua ética, com a integridade do seu eu, com a essência do verdadeiro eu, para que a gente possa um dia conviver com irmãos, podermos ter a honra de fazer a oração do Pai Nosso. Porque enxergo e entendo que hoje não temos ainda moral suficiente para falar Pai Nosso, pois não tratamos os nossos irmãos como verdadeiros irmãos. Por isso que no Obreiros damos uma ênfase muito grande ao trabalho assistencial, ao trabalho com moradores de rua de 5 municípios, hoje temos parceria com 7 asilos, enfim, temos um trabalho muito grande para uma casa que tem apenas 4 aninhos de vida. Doutor Newton, para ajudar na argumentação de tudo isso, tem várias pessoas que ajudam, inclusive vocês têm um livro que é o Ser Humano e a Espiritualidade no Ambiente Corporativo. Nós vamos, inclusive, tentar ajudar a divulgar. E esse livro é prefaciado, nada mais, nada menos, pelo Marcos Ponte, que é o nosso astronauta brasileiro. Eu queria que você falasse rapidamente do livro, porque tem um outro assunto que também está aqui pululando aqui, que é o hospital. Mas o livro nós vamos falar numa outra oportunidade também. Sim, esse livro nasceu de uma ideia que nós tivemos lá no Obreiros, do número de empresas que não respeitam os problemas do ser humano. E, por outro lado, também do ser humano que muitas vezes não respeita a visão, a missão e os valores da empresa. E começamos a conversar, dentro do princípio da interreligiosidade, com alguns líderes religiosos exatamente sobre esse assunto. E daí nasceu a ideia de construir um livro que fosse escrito a 10, 12 mãos, todas mãos baseadas na interreligiosidade. Nós temos o padre Bison, que escreveu o capítulo, o Rabino Raumeier, o Sheik Hussan da Obustani, e tem uma marinês, temos vários religiosos. O Zé Aparecido, que é cristão. Bom, enfim, nasceu um livro que fala realmente sobre o ser humano e a espiritualidade no ambiente corporativo. Como é, como deveria ser e como será num futuro próximo. Nilton, para encerrar, nós estamos chegando já no finalzinho do nosso programa. Eu queria que você falasse, infelizmente ficou muito pouco tempo, já fica, agora não mais convite, depois que vem uma vez, vira convocação. Vira convocação. Já fica a convocação para um outro programa, para nós falarmos especialmente sobre o projeto do hospital. Eu queria que você falasse em que pé está, rapidamente, porque nós vamos voltar a falar disso muitas vezes. O Hospital do Grande Sonho da Obreus Amor e Misericórdia, um hospital que atendesse as necessidades da população do entorno onde nós estamos hoje, que é na cidade de Embu das Artes, é um hospital que já existe na espiritualidade, construído e funcionando, e nós tentamos materializar em frente à nossa sede hoje. Embu é uma construção que está lá, está à venda, nós não dispomos de capital para tornar esse sonho realidade, mas estamos trabalhando para isso. Seria um hospital de 176 leitos, um hospital geral onde funcionaria desde maternidade, cirurgia ou terapia intensiva. Seria um hospital de ponta, de ponta mesmo, com aparelhos de ressonância nuclear magnética, PET scan, tomógrafos, e estamos com ele todinho no papel planejado. Sabemos o custo financeiro, temos ideia de tudo. E já entregamos o atual ministro da Saúde, ao ministro Padilha, Alexandre Padilha, uma cópia do nosso projeto, e estamos aguardando, juntamente com a cooperação, e entendemos que temos que trabalhar com o poder constituído. Então, temos esperado também, e conversado muito com o nosso prefeito, prefeito do município de Imbudas Artes, o senhor Chico Brito, uma parceria, vamos dizer assim, para que a gente possa tocar um hospital interreligioso, de princípios espíritas, onde atenderemos não só a parte física, a doença do corpo físico, mas também as doenças da mente e da alma. Muito bem. Doutor Newton, muito obrigado pela sua presença, e fica nos instantes finais para a sua despedida. Puxa vida, não tem como agradecer. Muitíssimo obrigado pela oportunidade. Não tenho palavras realmente para agradecer, esse carinho todo, esse amor todo, e espero poder voltar aqui outras vezes, para anunciar a inauguração do hospital. E o lançamento de mais quatro livros ainda em 2014. Esse é o primeiro de uma série. Muito bem. Muito obrigado. Promessa, nós vamos cobrar, viu, doutor Newton? Pode cobrar, porque voltaremos. Legal. Muito obrigado. Como sempre o fazemos, agradecemos em primeiro lugar a Deus, que nos permite estar aqui falando com você. E a você, telespectador, que assiste o programa Invista, valoriza, nosso muito obrigado. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho